Nós voltamos a interromper nossa programação para acompanhar agora ao vivo a coletiva sobre a ratificação do Acordo de Paris, assinada agora há pouco no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. O presidente Michel Temer acaba de assinar a ratificação do Acordo de Paris. Então, como essa solenidade se delongou, tanto eu quanto o ministro Serra temos compromisso, mas a gente está inteiramente à disposição para poder responder logo as perguntas aí. Vamos dar início então à coletiva. A primeira pergunta é do João Pedro, da NBR. Boa tarde, ministros. Eu tenho duas perguntas. Uma para o ministro Sarney. Filho, eu queria que ele falasse sobre as contribuições nacionais do Brasil. Se ele considera que são metas ousadas, por exemplo, acabar com o desmatamento ilegal, reduzir as emissões cerca de 40%. O que o Brasil vai fazer para atingir essas metas? Como é que o país se prepara para esses impactos da mudança do clima? E também para o ministro Serra. Até agora, menos de 30 países ratificaram o acordo. No Brasil, ele tramitou rapidamente. O que isso sinaliza para o mundo, esse compromisso do Brasil, que é um país que tem uma das maiores biodiversidades do planeta, que, apesar das dificuldades, ainda tem uma grande área preservada? O que isso sinaliza? Essa agilidade com que se deu essa tramitação? O que isso sinaliza para o mundo nesse sentido? Obrigado. Bem, a nossa meta, ela está detalhada, mas ela é uma meta global. Ela não diz, não detalha o que a gente, aonde é que a gente deve diminuir mais, como a meta global é a 37% até 2025 e 43% até 2030. Dentro disso, nós estamos começando uma série de discussões. É lógico que, como vocês puderam ouvir, uma das vertentes é justamente acabar com o desmatamento ilegal. Eu sou crítico de prolongar e de dar uma data mais dilatada para acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Eu acho que isso, a gente deve fazer todos os esforços para que acabe imediatamente, não tem sentido isso. Estamos com parcerias diversas, várias discussões e a governança da implementação está a cargo do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Clima, de Mudanças Climáticas. Então, o Everton, que é o nosso secretário, vai ficar aqui, até depois que a gente sair, e vai poder detalhar tecnicamente algumas dúvidas que restarem. Bem, primeiro, lembremos que, para que o Acordo de Paris entre em vigência, digamos assim, nós temos que ter um mínimo de 55 países ratificando o acordo. Porque uma coisa é os que assinaram, outra é os que ratificam. Então, o mínimo são 55 países. Segundo, que corresponde a 55% do total das emissões globais. 55 países, 55%. Não estou dizendo que 55 países dêem 55% das emissões, são dois critérios para entrada. O que representa uma revolução do ponto de vista do entendimento internacional. Porque, até agora, não haviam compromissos assumidos dessa forma. Havia, em geral, declarações de intenção, mas não de obrigação, digamos assim. Essa é a inovação, ou uma das grandes inovações do Acordo de Paris. Segundo, o Brasil tem, em relação ao resto do mundo, uma economia mais sustentável. É o que tem a matriz energética mais saudável, que 75% é de energia renovável. e tem uma agricultura competente e que tem um produto mais, digamos, resultado de um processo econômico mais sustentável. Isso, para o Brasil, vale também como arma de comércio, por incrível que pareça. A boa imagem ajuda a vender. O meio ambiente ajuda a vender, porque há uma progressão ideológica no mundo nessa direção. É possível, digamos, ser cético a respeito, seja da meta brasileira, seja da meta mundial. Mas, na vida econômico-social, na política, nós temos que fixar metas que, na vida econômico-social, sejam ambiciosas para poder fazer as conquistas, se tivermos objetivos modestos, aquém daquilo que pode ser feito, isso é um desincentivo para que se façam as coisas. Nós temos que ter sempre um grau de utopia na batalha. Aliás, a luta ambientalista e pelo clima é um exemplo a esse respeito. Imaginar uma situação como essa há 20 e tantos anos atrás seria até ridículo de consenso nacional. No entanto, avançamos e vamos avançar ainda mais. Agora, com relação à meta para o Brasil, queria aqui retomar rapidamente. A meta apresentada é de redução de emissão dos gases de efeito estufa em 37%, em relação, não é em relação a hoje, em relação aos níveis de 2005. Ou seja, em 2025, com relação a 2005, ter uma redução de 37% de gases de efeito estufa. A contribuição indicativa subsequente é reduzir a emissão dos gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005. Isso nos anos subsequentes. E é uma meta absoluta em relação ao ano base, para todo o território nacional, incluindo o CO2, N2O, perfluor carbono, olha que eu estudei química, mas perfluor carbono, eu não me lembro. Eu já cheguei a dar aula de química, você acredita? Hidrofluor carbono e SF6. Bem, são apenas alguns dados a mais que lá não foram passados. Agora, o desafio pela frente é muito grande. Muito grande. Realmente, o trabalho, como eu disse, está no começo do começo. E depende, em grande medida, no governo do ministro Aquinha. Só um acréscimo. A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. Isso é importante a gente dizer. Está ratificada, agora já é um compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos. Aumentar a nossa ambição. Esse tem sido um mantra dentro do Ministério do Meio Ambiente e nós vamos perseguir essa meta. Ou seja, vamos ampliar a nossa ambição e encurtar os prazos para a gente cumprir essas metas. Esse é o nosso desejo e, para isso, nós estamos fazendo todos os esforços. Dizem que o Brasil tem 75% da matriz energética. Me equivoquei. 75% de renovável da matriz elétrica. E 40% a 45% da matriz energética. São números muito expressivos, de toda maneira. Segundo ponto é a compatibilização entre essa batalha e a batalha do clima e interesse econômico. Para o Brasil é direto. Não só abre mais oportunidade de investimento, como abre oportunidade de exportar mais. No caso típico de combustível de energia renovável, como é o caso do etanol. Nós temos toda a condição de dar a batalha do etanol no campo internacional, inclusive do etanol 2, o etanol B, que é derivado não da cana-de-açúcar diretamente, mas da celulose, de resíduos. Isso tem um potencial no mundo imenso. Nós temos que ter a alma, aí no caso, ambientalista e também de mercador. Porque é um potencial que, para mim, inclusive, é um pouco incompreensível, porque é que não se desenvolve mais espontaneamente. Mas vamos fazer força para isso e o nosso país estará muito bem situado nessa matéria. Segunda pergunta, Carla Araújo, Jornal Estadão. São duas perguntas, na verdade. A primeira para o ministro Sarney, que amanhã o governo vai lançar o plano de concessões e, entre essas medidas, segundo a gente mesmo noticiou, alguns projetos já terão licenciamento ambiental prévio. E aí eu queria saber como é que vai funcionar isso, se isso não pode gerar polêmica e talvez até travar o PPI, enfim. E aí, aproveitando, os senhores são ministros parlamentares, hoje a gente está na expectativa da votação da cassação do mandado do deputado Eduardo Cunha. Eu queria saber se, na opinião de vocês, essa novela, que é a mais longa aí na Câmara, termina hoje ou não. Obrigada. Bem, amanhã eu vou participar dessa reunião. Nós estamos ainda num processo de discussão da lei de licenciamento, que tem sido negociada com os diversos segmentos, ouvidos diversos segmentos, inclusive setores do governo. E o básico é que esse licenciamento, essa lei nova do licenciamento, ela vai, como eu tenho dito sempre, ela vai ajudar a clarificar determinadas distorções que existem hoje. Eu tenho citado sempre alguns exemplos, não tem sentido você ter o mesmo nível de exigência para um posto de gasolina e para uma refinaria, como não tem sentido você também ter o mesmo nível de exigências para um empreendimento que vai ser feito na Grande São Paulo e outro no Pantanal ou na Mata Atlântica. Então, isso tudo vai ficar clarificado. Nós também estamos, dentro dessa nova lei, também o licenciamento, o planejamento estratégico é importante também, porque hoje a gente só se debruça sobre segmentos do resultado do licenciamento. Então, por exemplo, num curso de Rio, você tem três, quatro hidrelétricas, ou mesmo PCHs, você não sabe o resultado dessas hidrelétricas no conjunto, no total, como é que ela vai afetar. Então, isso vai ser mudado também. Eu acho que amanhã nós vamos arredondar, não tem nenhuma decisão ainda tomada sobre isso. Amanhã nós vamos arredondar, a presidente do Ibama vai participar também, que é quem está coordenando todo esse setor. E tenho certeza que a gente, sem abrir mão dos cuidados necessários para garantir os direitos da sociedade, os direitos difusos da sociedade, no caso, o direito das futuras gerações, proteção da nossa biodiversidade, sem abrir mão disso, a gente vai tentar fazer com que a judicialização e a incerteza jurídica, ela possa ser melhor clarificada, ela possa ser melhor, ela possa diminuir, possa dar mais garantias para que os empresários, os empreendedores, possam ter a certeza de que eles vão investir em uma coisa que, mais tarde, não vai ser judicializada, não vai ser interrompida. Então, basicamente, é isso. O detalhe, amanhã nós vamos ainda nos debruçarmos sobre ele na reunião, não há decisão ainda concreta sobre o que vai acontecer. Em relação ao CUNY, eu estou afastado, eu prefiro não opinar sobre isso, porque, senão, amanhã, ninguém vai falar sobre a ratificação do acordo, vamos falar sobre CUNY. Então, eu prefiro não opinar sobre isso. Próxima pergunta. O Zequinha, a mesma resposta. Próxima pergunta, Fabiano Andrade, TV Globo. Bom, queria saber, por gentileza do ministro Sarney Filho, a respeito, a ratificação desse acordo implica necessariamente que esses compromissos vão ser firmados em lei. Mas o que garante que esses compromissos vão ser cumpridos, já que a lei, se tratando de questões ambientais, ela é sempre, de alguma maneira, desrespeitada? Veja aí o desmatamento crescendo também do ano passado para esse ano, 51%. E, para o ministro José Serra, queria saber, passado esse período do impeachment, qual é a situação hoje, da nossa relação diplomática com Bolívia, Equador e Venezuela? Se houve o chamado dos embaixadores e, hoje, qual é a situação da relação diplomática do Brasil com esses países? Obrigado. Qual foi? Eu não me lembro da pergunta. Podia repetir a pergunta, por favor? Não tem problema. Porque a ratificação do acordo, ela implica que esses compromissos vão ser firmados em lei. Sim. Mas como garantir que vão ser cumpridos? Vai ser criado algum mecanismo, mesmo de cumprimento dessas metas, alguma coisa efetiva na prática ser colocada em funcionamento? Você levantou uma questão que eu tenho me preocupado muito, porque aquilo que foi dito aí na legislação socioambiental, na legislação ambiental, nós temos visto que, muitas das vezes, a ilegalidade se torna legal. Assim foi na liberação do transgênico por medida provisória, o transgênico da Monsanto para a soja, era proibida, e aí começou a haver um contrabando de sementes transgênicas no Rio Grande do Sul, esse contrabando se espalhou e, simplesmente, por medida provisória, se regularizou, se legalizou o que era ilegal. Mais tarde, também, na discussão do Código Florestal, nós vimos que o desmatamento ilegal, na realidade, foi anistiado. Houve uma anistia do desmatamento ilegal promovido. Também, na lei de resíduos sólidos, os prazos foram dilatados. Na lei do cadastro ambiental rural, também houve isso. Isso é uma questão que a gente precisa encarar com muita ênfase. Eu, por exemplo, participei já da prorrogação do cadastro ambiental rural por mais um ano para as grandes propriedades, porque nós tínhamos problema de validação. Mas eu alertei de que essa espécie de cultura em relação às leis, ao cumprimento da legislação socioambiental, isso tinha que mudar. Então, enquanto o gestor eu for, e sob o comando firme do presidente Michel Temer, nós não vamos permitir que isso ocorra. Nós vamos fazer tudo para cumprir a lei. Nós vamos fazer tudo para que esses nossos compromissos sejam alcançados. E tenho certeza de que há hoje um clima bastante favorável para que a gente possa ampliar esses compromissos e encurtar esses prazos. Último jornalista a perguntar, Eduardo, Jornal O Globo. Há falta uma resposta. Olha, com relação às questões que envolvem Bolívia, Venezuela e Equador, eu expressei publicamente já em diferentes oportunidades a nossa posição. Eu espero que, pelo menos no caso de Equador e da Bolívia, eles vejam um outro tipo de caminho para o nosso relacionamento. No caso da Venezuela, considero sem esperança no que se refere ao governo Maduro. Isso é impossível, parece. Mas, nos outros casos, eu acho que há uma evolução que está sendo bem acompanhada pela imprensa e as nossas posições têm sido também sempre bastante claras. Agora sim, o último jornalista a perguntar. Eduardo, Jornal O Globo. Boa tarde, ministros. Pergunto para o ministro Sarney Filho. Eu queria saber um pouco mais detalhes de como, do que o Brasil vai fazer para alcançar essas metas. Por favor. Eu vou passar para o Everton, que é o nosso secretário. Ele vai poder detalhar, mas pormenorizadamente. O próximo passo, logo após a ratificação do acordo, é nós elaborarmos uma estratégia de implementação. E nós queremos que essa seja uma estratégia verdadeiramente nacional, que envolva todos os níveis da federação, os diferentes setores econômicos, e que envolva também a sociedade. Então, a nossa próxima fase agora é justamente elaborar os instrumentos que vão ajudar a financiar e a implementar o atingimento dessas metas. Este é um processo que agora apenas se inicia com a ratificação do acordo. E que nós, no Ministério do Meio Ambiente, iremos articular junto com outros ministérios, com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Ministério das Minas de Energia, e também outros que tenham contribuições a dar para essa implementação. Então, será uma estratégia ainda a ser cuidadosamente elaborada e com a participação social, que é o mais importante. Já tem algum prazo para esse começo? O prazo é que nós teremos um primeiro rascunho dessa estratégia, já para ser publicado em novembro, para iniciar o debate com a sociedade. Em novembro, possivelmente durante a COP22 em Marrakech, nós daremos a conhecer à sociedade, como nós pretendemos implementar as nossas metas. Está finalizada a coletiva. Nós acompanhamos a entrevista coletiva dos ministros do Meio Ambiente e de Relações Exteriores sobre a ratificação do Acordo de Paris. O ato confirmou a participação do Brasil no pacto em que mais de 190 países reúne esforços para conter o aquecimento global. O objetivo é desenvolver uma economia de baixo carbono e, com isso, frear o aumento da temperatura média do planeta. Obrigado pela sua companhia. Voltamos agora à nossa programação normal. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.